O Pedro é veterinário e cuida de vários cavalos que estão em exposição na pecuária de Anápolis. Aqui estão animais usados na lida do campo e também atletas, equinos de provas como o de tambor. O tratamento deles é bem diferenciado. Nós temos linhagem de trabalho e velocidade nos dois pavilhões. Então tem, por exemplo, esse aqui é um cavalo de velocidade, ele corre três tambores, que eu trouxe para mostrar para vocês. A gente tem nas baias à venda também cavalos de linhagem de trabalho e são cavalos esportistas. A maioria é cavalo atleta e a gente atende a parte de fisioterapia esportiva. Hoje trabalha tanto a parte de quiropraxia, acupuntura. Mas, peraí Pedro, você disse que um cavalo atleta tem acupuntura, fisioterapia. Por quê? Sim, o cavalo atleta tem um maior risco de desenvolver lesões. Então nós fazemos tanto a parte preventiva, tanto a parte de tratamento. Então o cavalo que ele é um cavalo que vai correr prova, que vai competir, ele precisa ter o mesmo cuidado de um jogador de futebol, por exemplo. A feira agropecuária reúne num só espaço entretenimento e negócios. O feirão agro ajuda a movimentar a economia. Aqui estão em exposição máquinas, implementos, caminhonetes, carros de passeio. Além disso, produtos como energia solar, instituições financeiras, oferecendo linhas de crédito especiais. O feirão agro pode movimentar até 5 milhões de reais. A Expoana faz parte do calendário de exposições agropecuárias em Goiás. E tem um papel importante na economia da nossa região. O comércio em geral aproveita também dessa oportunidade para se mostrar aquilo que eles têm. É um espaço onde vem muitas pessoas que às vezes nem sabem que aquela firma vende isso ou aquilo. E vendo aqui passa a conhecer, passa a fazer um entrosamento melhor com os comerciantes. E aqui se realiza. E sempre os bancos, as instituições financeiras que aqui nos socorrem, eles fazem um crédito especial para aqueles que aqui adquirirem. Então nós vimos acontecer alguns negócios de relevância, importância, tanto para o agro quanto para o comércio. e isso nos coloca muito satisfeitos por estar podendo contribuir com o progresso, a economia do nosso município. A festa reúne famílias inteiras, seja para curtir o mini rodeio em ovelhas, e a fazendinha com mini animais faz o maior sucesso. Pôneis, mini bois e vacas, ovelhas e bodes. Quem visita a exposição agropecuária, conhece os mini animais, apaixona por esses bichos, viu? Eles são dóceis, olha só, bem mansinho, e encanta qualquer pessoa, adulto, criança. E o curioso é o valor desses animais, já que além de participar de exposições, Moisés comercializa. Esse aqui é o foguetinho, um pônei, e o valor dele está em torno de 15 mil reais. Portanto, valores dos animais variam de 10 a 15 mil. Durante a noite, a emoção fica por conta do rodeio profissional, que neste ano vai pagar 20 mil reais em prêmios para os vencedores. A cada montaria, o público vibra. O desafio é ficar oito segundos em cima de um gigante, que pode chegar a uma tonelada. E para finalizar as noites, os shows são a garantia de boas doses de sucessos. Nunca vai botar o pé numa mansão Para o que viveu da roça Para o que viveu da roça Aí... Para o futuro que viveu da roça Mas...